O governo não pode dizer que a criança não pode trabalhar. Ele pode ter legislações, outras, para coibir abusos. Mas a decisão se uma criança vai trabalhar a partir de 8 anos de idade, como eu comecei a trabalhar, e aos 13 eu estava preparado para substituir meu pai, com a legislação de hoje, talvez eu e meus irmãos fossem os pedintes nas ruas, porque não teríamos o que fazer. Uma pergunta, você ia trabalhar com o seu pai bravo, emburrado, feliz, cansado, como era a sensação? Eram os melhores momentos da minha vida. Eu almoçava rápido, minha mãe chamava a atenção, porque eu estava comendo depressa. Para que essa pressa? Como tão depressa? Eu vou trabalhar. Eu tinha orgulho de trabalhar. Porque meu pai sempre explicou que o trabalho é uma coisa boa. e que o trabalho rende. Então eu tinha uma mesada por trabalhar. Então, para mim, era importante trabalhar. E depois, o que aconteceu também, aos 16 anos, então eu li. Bem, saí de fenício, educado pelo meu pai no trabalho, o que essa legislação social-democrata destruiu muito da família e dos jovens empreendedores brasileiros, invadindo a privacidade da família sob a educação de filhos? É interessante, eu acho muito importante saber a origem, como começa, porque nada cai muito pronto do céu, o que é muito grande. Hoje, um dia lá atrás foi pequenininho, né? Salvo algumas excepções aí e tal, mas a história de empreendedorismo é muito difícil, ela é complicada, mas ela existe, ela é possível, né? E aí, um negócio que sempre vem, né? Aí eu tô falando o que aconteceu comigo. Eu tô nesse mundo de investimento em empresas e tal. Depois você vai perceber que, quando você vai falar de investimento, a pessoa que tá te ouvindo, ela começa a entrar com algumas dificuldades. Primeiro, entender o valor do dinheiro no tempo, aí você começa a falar, opa, peraí, eu quero falar de ações e o cara não entende o que é juro composto. Então, beleza, tem que dar um passo atrás, tem uma educação deficitária no Brasil e tal. E aí, algumas pessoas, você chega na barreira ideológica. Ela nem sabe direito, mas ela fica meio assim, E aí, putz, uma empresa que enriquece é porque ela tá tirando de alguém. Se alguém tá rico, é porque alguém ficou pobre. E aí você fala, não, peraí, calma. Riqueza, você cria riqueza. Existe uma mentalidade mercantilista no Brasil, onde se alguém ganhou alguma coisa, é porque ele arrancou do outro. O europeu veio aqui e tirou uma tonelada de ouro do índio. Então, o europeu levou o ouro embora, o índio ficou sem. E aí, chegou num ponto, um ano atrás, não é muito tempo atrás, um ano, dois, que eu falei assim, ó, não dá pra eu falar de investimento em empresas. Se antes eu não falar que, ó, empresa é um negócio legal. Empresa não é um negócio ruim. Mas aí, cheguei em outro ponto. E aí, eu queria que você trouxesse essa experiência. Tem a formação ideológica no Brasil, que tem aquele negócio ainda meio atrasado, de que o Estados Unidos é ruim, de que o capitalismo é mau, gera pobreza, mas aí você desmonta facilmente. Mas tem um outro problema, que é um problema do Brasil. Infelizmente, muitas empresas que saem na mídia e tal, grandes ou bilionárias, chegou lá de um jeito que eu chamo de capitalismo de Araque, né? Porque é amigo do rei, porque conseguiu benesses do Estado. Então, isso queima o filme do cara que começa ali ralando e cresce por méritos. Então, eu acho que a gente, tendo um capitalismo mais justo, que é a competição, né? A pessoa sentindo que mais empresas competindo, o preço para ela cai. Eu acho que vai ter um trabalho básico anterior. E aí, eu queria ver de você, se você explicasse para a turma aqui, quando é que você começou a se envolver nos institutos, nos grupos e discussões, uma parte mais filosófica do liberalismo, e a hora que você falou o seguinte, olha, agora eu vou ter que pular de vez mesmo para dentro disso, porque ou a gente conserta, ou o Brasil não vai para frente. Eu acho que é essa fase mais recente sua. Então, eu acho que se você pegar essa linha, vai ser legal para a gente entender. Ok. Breda, eu tive um privilégio espetacular na minha vida. Em Oliveira, minha cidade de Natal, eu fazia científico pela manhã, mas buscando conhecimento, muita sede de conhecimento, eu decidi fazer contabilidade à noite. Ok. Na primeira semana de aula, o meu professor escreve no quadro, Anotem o livro que vamos adotar nesse semestre. A Riqueza das Nações de Adam Smith. Por nenhuma escola do Brasil, nenhuma escola do Brasil, já adotou esse livro. A de Oliveira, adotou. Então... Que beleza. Isso, isso... Bem, primeiro, antes disso, eu quero lembrar que eu sou descendente de fenícios. Os fenícios são mercadores a favor do livre mercado. Então, eles viajavam pelos mares livres para poder comercializar. Então, eles eram a favor do livre mercado. E era a iniciativa privada borbulhando. Então, claro que, como descendente de fenício, libanesa, antiga fenícia, claro que eu já tinha isso no sangue. E eu trabalhei com o meu pai no comércio. Breda, eu gosto sempre de comentar isso. Eu comecei a trabalhar com o meu pai, eu devia ter uns sete anos de idade. E eu, depois da aula do grupo escolar, eu ia para o armazém do meu pai e trabalhava com ele. Então, eu adquiri muita experiência trabalhando com ele. Aos 13 anos, o meu pai faleceu num acidente, precocemente, aos 47 anos de idade. Eu estava com ele em experiência dos 6 aos 13. Então, eu tinha 7 anos que eu trabalhava com ele. E eu, então, assumi os negócios do meu pai com 13 anos de idade. Que coisa, né? Hoje, meu pai seria preso por causa de trabalho menor. Essa legislação, uma legislação esquerdista, socialista, anti-empreendedor. Porque o problema de educação é dos pais, não é do Estado nem do governo. O governo não pode dizer que a criança não pode trabalhar. Ele pode ter legislações, outras, para coibir abusos. Mas a decisão, se uma criança vai trabalhar a partir de 8 anos de idade, como eu comecei a trabalhar, e aos 13, eu estava preparado para substituir meu pai, com a legislação de hoje, talvez eu e meus irmãos fôssemos pedintes nas ruas, porque não teríamos o que fazer. Uma pergunta. Você ia trabalhar com o seu pai bravo, emburrado, feliz, cansado? Como é que era a sensação? Eram os melhores momentos da minha vida. Eu almoçava rápido, minha mãe chamava atenção porque eu estava comendo depressa. Para que essa pressa? Eu estou muito tão depressa. Eu vou trabalhar. Eu tinha orgulho de trabalhar. Porque meu pai sempre explicou que o trabalho é uma coisa boa e que o trabalho rende. Então, eu tinha uma mesada para trabalhar. Então, para mim, era importante trabalhar. E depois, o que aconteceu também, aos 16 anos, então, eu li. Bem, saí de fenício, educado pelo meu pai no trabalho, o que essa legislação social-democrata destruiu muito da família e dos jovens empreendedores brasileiros, invadindo a privacidade da família sob a educação de filhos. E, aos 17 anos, eu vim para Belo Horizonte para estudar e trabalhar. Então, no colégio, no colégio estadual, tinha um colega lendo uma revista que se chamava Revista Visão. Então, eu piquei, ele falou, depois que você lê essa revista, você me empresta? Dois, três dias depois, ele colocou a revista mesmo e falou, Salim, a revista está aqui, fique com ela. E, à noite, eu fui foliar a revista. A revista Visão pertencia a um grande liberal chamado Henri Maxud, que foi o grande empreendedor do Hotel Maxud, tinha a maior companhia de construtoria e engenharia do Brasil, que se chamava Hidroservice, e depois foi quebrado pelo governo. Então, ele tinha essa revista e essa revista tinha um tom liberal. Eu fui folheando a revista e no centro da revista tinha, em oito páginas centrais, um extrato que seria entre os números da revista, um extrato do livro O Caminho da Servidão de Friedrich Hayek. Eu achei aquele título inusitado, diferente. Falei, eu vou ler esse artigo. Li, gostei e esperei os outros números para poder ler tudo. Então é o seguinte, imagina, aos 16 anos de idade, eu tive o privilégio de ler A Riqueza das Nações e fazer exercício durante seis meses em cima do livro. A Riqueza das Nações